Sempre falo com vocês, pessoal, não deixa um pedreiro estar lá na sua casa alguma coisa de câmera, algum sistema eletrônico, entendeu? Não deixa um eletricista estar lá na sua casa, um porteiro eletrônico. Ele não tem nada contra os profissionais. Antigamente era um médico que cuidava de todo o seu corpo. Hoje em dia tem especialista pra zóia, pra perna, pra joelho, pra mão, pra esôfago. Então, quer dizer, as coisas mudam, evoluem. E cada profissional tem que ficar na sua área. Tudo bem, se existia um eletricista que se formou também em área eletrônica, aí outra conversa. Mas geralmente eletricista, alguns eletricistas são curiosos. Eles acabam tentando instalar produtos eletrônicos que não tem nada a ver com parte elétrica e acabam queimando os aparelhos, botando a culpa no aparelho. Tem acontecido muito isso, vem muito na loja. Fica comigo no vídeo que eu vou contar pra vocês uma curiosidade sobre durabilidade dos componentes que você liga na instalação no sistema de câmeras da sua casa. Sistema esses que um eletricista comum não sabe. Mas um instalador, um profissional formado na área de eletrônicos, na área de sistema de segurança, vai saber e vai tirar a sua dúvida. Beleza, pessoal? Fica comigo. Então, olha, a câmera tem vários componentes eletrônicos que ligam a câmera, o sistema de monitoramento, né, via câmeras. Beleza? Isso aqui, ó, é um BNC, um produto chamado BNC, é um conector. Eu tô fazendo esse vídeo porque chegou uma cliente aqui essa semana na loja com essas pecinhas aqui, ó, que ela comprou. Ela comprou essas pecinhas aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Vou botar pertinho aqui pra vocês poderem ver, ó. Entendeu? Isso aqui é um conector chamado BNC pra poder ligar a câmera. Isso aqui também é um conector, ó, que liga também na instalação da câmera. Isso aqui é outro conector, é uma fêmea, um BNC, tá? Aqui entra o plug P4, beleza, pessoal? Também temos esse plug aqui, ó, esse plug aqui também pra instalação de câmeras e outros plugues, outros conectores que envolvem a instalação de câmeras. Bom, chegou uma senhora aqui na loja e falou bem assim comigo, olha, eu acabei de instalar, acabei de dar uma reforma na minha casa, tal, e o rapaz instalou pra mim lá câmeras, até foi um profissional na área de câmeras, beleza. Instalou, tem um ano lá pra ela, a câmeras na casa dela, mas ela deu uma reforma na casa dela e o pedreiro, que é meio curioso, trocou umas pecinhas dessa aqui pra ela, beleza? Trocou umas pecinhas dessa aqui pra ela, certo? Por quê? Porque as pecinhas dela, apesar dela ter ligado há pouco tempo, quando ela mexeu lá nas pecinhas dela, ela tirou a caixinha sobrepor. Caixinha sobrepor é uma caixinha igual a essa aqui, ó. Uma caixinha igual a essa aqui, beleza? Aqui parafusa-se na parede e aqui dentro dessa caixinha, aqui entram os fios e esses conectores aqui, geralmente, fica dentro dessa caixinha. Esses conectores aqui, ó. Isso aqui é de inópolis, beleza? Esses conectores, esse conector aqui, esses outros conectores aqui, ó. Eles ficam ligados os fios nele direitinho, lá perto da câmera e aí você coloca aqui dentro dessa caixinha esses conectores. Essa caixinha é vedada. Essa parte aqui é aberta pra entrar os fios, mas é parafusada na parede essas caixinhas. Então, essas caixinhas protegem esses conectores aqui contra corrosão, contra água e sol que bate nesses conectores e depois de um tempo pode enferrujar esses conectores. Ela mexeu lá na afiação dela e tirou essa caixinha há um tempo desse atrás. Então, depois de seis meses, os conectores dela já estavam enferrujados, entendeu? Quando o pedreiro foi mexer, que foi botar no lugar a caixinha, parou de funcionar. Ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que ter ligado com o instalador, que instalou pra ela o sistema de câmeras, porque o instalador ia lá e instalar pra ela uma caixinha sobrepor nova, com os conectores de novo no local certo, que seria aqui dentro, pra proteger. Mas ela não ligou pro instalador, porque o pedreiro falou que sabia fazer. Então, o pedreiro foi, instalou de novo os... Ela não sabia que tinha que botar essa caixinha de novo, porque ela não sabia nem que tinha perdido. O pedreiro foi, instalou esses conectores de novo, botou no lugar, nessa época e depois passou seis meses, os conectores estavam todos estragados, porque estavam corrompidos a afiação aqui dentro, porque vai pegando zinado com tempo, com água, chuva, e depois de um tempo esses conectores vão estragando, vão perdendo sinal. Aí você vê que uma câmera para de funcionar, por quê? Porque não tem... os conectores estão sem sinal, não tem mais contato com os fios aqui dentro, porque já estão corrosivos, né? A corrosão, o zinado, a corrosão já corrompeu já a ligação dos fios aqui dentro. Entendeu? Então fica aqui a dica, pessoal. Quando você tiver que fazer alguma manutenção no seu sistema de eletrônico, sistema de monitoramento em câmera, sistema de alarme, seu portão eletrônico, pode ser deslizante ou basculante, sua fechadura elétrica, sua botoeira que fica lá antes do seu portão para abrir a sua fechadura elétrica, naquele botão de start que faz abrir o portão eletrônico e fechar, no seu monofone, no seu interfone, no seu videoporteiro. São sistemas de segurança eletrônicos. Eletricista não mexe nisso. Pedreiro não pode mexer nisso, porque eles não entendem. Agora, é óbvio que se você quer mexer no relógio da sua casa, você tem que chamar o eletricista. Se você tiver que consertar um teto que está soltando o relógio, aí sim você tem que chamar o pedreiro. Mas o sistema eletrônico da sua casa tem que ser o instalador profissional, o cara profissional de sua confiança, que vai saber fazer o serviço certo. Você não tem prejuízo. Uma câmera sua pode queimar um DVR seu. Um DVR hoje está na faixa de R$ 800, 4 câmeras. Tem DVR aí de R$ 10 mil, não sei quantas câmeras, entendeu? Então, quer dizer, você não pode mandar um curioso mexer no sistema eletrônico da sua casa que pode queimar uma câmera que custa R$ 150, é um prejuízo de R$ 150. E geralmente eles não falam que eles erraram. Eles falam que está com problema o sistema de segurança ou a câmera, alguma coisa assim. Então, essa é a dica de hoje. Se você gostou, passa aí o vídeo com alguém, compartilha, deixe seu comentário. Muito obrigado aí por você estar fazendo parte desses grandes sonhos comigo, que é construir esse canal aí, está dando dicas, agregando valor na vida das pessoas, beleza? Volto a dizer, resumidamente falando, e para terminar o vídeo, não contrata um pedreiro para poder mexer no seu sistema eletrônico. Não contrata um eletricista. O pedreiro cuida do reboco da sua casa, da coluna, da instalação do portão, rebocar uma parede. Isso cuida o pedreiro. O eletricista cuida da parte elétrica. A parte elétrica é relógio, é lâmpada, é interruptor, é fio, cabo, essas coisas. Quem cuida do sistema eletrônico da sua casa é o instalador profissional. Esse sim. Esse sim vai chegar lá, vai resolver. E se for com a pessoa da sua confiança, vai te falar exatamente onde está o problema, para você não jogar o seu dinheiro que é tão suado fora. Beleza, pessoal? Forte abraço. Beijo no coração. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.